Veja bem, eu cheguei aqui ontem de moto e fui procurar informação a respeito do salário, de como ir pra lá e tal, né? E aí, uma comidinha boa aqui, ó. E aí acabei achando uma coisa mais interessante. Eu achei uma van, um 4x4 no caso, não é uma van. Tem de todo preço, de 200 bolivianos, que dá uns 100 reais, mas eu consegui comprar um, cara, por 120 bolivianos, que dá uns 60 reais. Eles rodam 200 quilômetros pelo salário, o guia vai explicando, tem os lugares que eu nunca iria de moto, me perder, amaranhado de estrada. Além disso, eles dão almoço também. Sai hoje às 10 e chega aqui às 7 da noite. Eu fui fazendo as contas, só de gasolina eu ia gastar 40 reais. É legal tal, ir de moto e tal. Tem aquele negócio, né? Ah, eu ando na minha moto e tal, vamos conhecer de moto, tirar foto com a moto e tal, essas coisas. Só que eu não tenho essas neuroses de mostrar que eu sou estrelinha ou melhor, que eu sou fodão, que eu vou de moto, não. Eu gosto de aplicar meu dinheiro bem, fazer render mais barato e mais eficiente. Olha, é aqui, olha, é o centro de IUNI, tá? Aqui é onde tudo acontece. À noite aqui tem os bares, restaurantes. Como toda cidade pequena, existe informação turística. Olá, bom dia, de Brasília. Graças. E eu já deixei minha marca aqui, ó. O primeiro tour que começa aqui, ele começa no cemitério de trens. É um lugar muito sombrio, cara, muito interessante a história do lugar. Porque, assim, IUNI começou lá em 1890 como uma grande área mineradora para a Europa, né, e região. Então, aqui, IUNI começou com, tipo, a base central dos trens que saíam das minérias aqui da região, do deserto, Atacama, tudo, para Antofagasta. E até Antofagasta, ele pegava o porto e ia para o mundo, né? E em 1910, se não me engano, eles começaram a abandonar tudo e ficaram assim, ó. Perum o cemitério de trens. E as pessoas que moravam aqui começaram a saquear os trens, começaram a roubar peças, né? Tirar essas coisas porque estavam ali jogados. Comercializam em este lado, ó. De aqui mais adelante, já vamos estar yendo a ver o que são as minas de sal. Agora já estamos aqui numa espécie de geysers. E é onde a água vem por baixo do salar, junto com algum vento. Mira, você gosta disso? É bom? É muito rico, sim. E a ser bem para o salário. Este era, antigamente, era um hotel que foi desativado devido às proteções ambientais. Ali à frente, como já vimos, é o monumento Paris-Dakar. E hoje esse hotel virou um comedor, um museu e um ponto das bandeiras lá. Sim, vamos almoçar aqui hoje. Este é o nosso guia, que vai preparar um almoço para nós. E o interessante é que, até agora, eu não vejo um almoço para nós. Eu não vejo nenhuma moto. Todo mundo prefere vir de Van, é muito mais inteligente, né? Hora do almoço, vamos conferir. Chiletas com quinoa? Sim, sim. E o que mais? Temos quinoa, temos ensalada. Temos los que desejamos. Oh, muito rico. Muito bem. Então, aqui temos a quinoa, né? A quinoa, no Brasil, é muito caro. Muito caríssimo. Bom, aqui é o tradicional que produzem a quinoa, então, sempre se lhes dá para que preven um pouco, né? A quinoa, né? Sim. Bom, adelante, né? Vamos aqui. Muito gostoso, graças. É um almoço internacional, mano. Sim, que estresse. Vamos lá. Sim. 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 Sim.